Capitão Renova Olha, Antunes, no Val nós fizemos uma proposta e agora vamos revelar, né? Agora eu tenho que revelar tudo Muito se falou na imprensa já a respeito de valores, né? É, são aqueles valores, cheguei a sentar com o Gustavo Dubê Porque uma das questões para viabilizar a recompra do passe dele Era o imóvel e a gente conseguia fazer uma triangular O patrocinador pagava a Moura do B e era o imóvel que o Gustavo Que o capitão na época queria Depois ele desistiu, o capitão é meio indeciso Mas é um jogador que é de uma fibra, de uma vibração Pode estar passando um mau momento como qualquer outro Quando ele estava mal no Pernambucano No Pernambucano, ele andou mal Ele andou com problema de lesão de menisco jogando com dor São coisas que as pessoas, sem tomar nenhum tipo de medicamento Coisas que as pessoas precisam saber, tá certo? Então, eu quero crer que nós precisamos manter uma pequena base para o Campeonato Brasileiro Não é fácil essa conversa de estar reformulando elenco Veja que não é fácil estar reformulando elenco Mas precisa dar uma oxigenada Eu acho que chega um momento que há uma fadiga No futebol Outro dia eu fico escutando e me delicio com os cronistas As pérolas As pérolas Vinha um sujeito falar que Ricardo Gomes não podia ser treinador de São Paulo Porque passou por aqui Foi ruim, foi isso, foi aquilo Quem lembra o ano que Ricardo Gomes passou por aqui? 99, naquele ano confuso Naquele ano E começando a carreira, né? Começando a carreira Ricardo Gomes hoje, já em São Paulo No São Paulo já está ganhando credibilidade Futebol é muito resultado, né? É Ganhou o difícil elenco do São Paulo, né? É, e o São Paulo O que existe do São Paulo é uma fadiga pessoal Não é mais É o cara que não aguenta olhar Porque já está convivendo três anos Nenhum outro não aguenta nem se concentrar junto Então isso Que você realmente precisa oxigenar Então E acertar nas contratações Nós fizemos um planejamento de contratos longos Acertamos Acho que deve-se manter dois, três anos Aqueles jogadores que fazem parte ali da Do núcleo, né? Do núcleo do clube Tá certo? Isso foi uma filosofia imposta A partir de 2007 Contratos De dois, três anos Exatamente para isso Agora Há Sim Uma renovação Goleiro você não vai renovar nunca Goleiro passa dez anos no clube Oito anos, sete anos Sai Se for um goleiro extraordinário Para ir para um clube de fora Mas goleiro você não vai Atrás Ficar renovando nunca Então, minha gente Esqueçam Os que não gostam de mim Tá certo? Por não gostar Os que só vêm defeito Por ouvir falar Mas apoiem O presidente Apoiem O O nosso Carreiras Que interinamente Tá assumindo o futebol E que Deus queira Que ele dê resultado E ele fique É Digamos Assuma de fato Essa interinidade Porque Acabe com essa interinidade E se torne O efetivo E aí ele convoca Pessoas jovens Pessoas Com Oxigenadas Entendeu? E não fique Toda vez que o esporte Tem uma crise Aí é uma reunião Vocês sabem O exemplo agora é o Nauta Só quem manda o Nauta Que é o André Campos O resto André Campos Hélio Uns três ou quatro O próprio Maurício Cardoso Que é um amigo meu pessoal Fixo Tá certo? Mas quem comanda ali É 20 Alvijup Que estão se juntando Não Estão emprestando A solidariedade Ao presidente E é isso que todo mundo Tem que fazer Sem requisitar cargo Se solidarizem Com o presidente Blindem o presidente Independentemente De gostar ou não Do presidente